Agora uma informação, uma advogada foi presa com drogas e armas ontem à noite no bairro Comerciário, na região central de Criciúma. Durante a ronda, os policiais militares passaram por um prédio com a porta aberta e com cheiro forte. Lá dentro, encontraram a advogada e o namorado alterados. Em uma busca pelo apartamento do casal, encontraram duas armas de fogo, munições e diferentes tipos de drogas. Uma das armas apreendidas não tinha registro e a outra estava com o registro vencido.